E aí rapaziada, tamo de volta mano, ó, seguinte, hoje vídeo Z é de setup, mas não é um vídeo como vocês costumam ver, a galera fala assim, porra, montando o meu setup. Hoje tá ao contrário, tá desmontando o meu setup, por quê? Deixa eu parar aqui um pouquinho, pra explicar um pouco pra vocês o que tá acontecendo, vou posar a minha mão aqui pra conversar um pouco com vocês antes de mostrar o meu setup. É, eu tô indo pra Portugal, na verdade tô voltando para Portugal pra morar lá, junto com a minha família, devido a decisões do meu pai, da minha família lá que tão precisando. Como vocês sabem, meu pai, ele precisa de mim, então eu tô indo lá pra dar todo o apoio e toda a força pra ele. Na verdade, e mesmo que ele não precisasse, a gente tem um lema na família, que é família unida permanece unida, então independente se ele precisasse ou não, eu ia tá apoiando ele sempre. Então, dia 14, tô indo pra Portugal pra acompanhar meu pai e provavelmente morar lá por um tempo. Não sei se eu volto ao Brasil, provavelmente volte, mas por enquanto até ele se estabilizar, até a gente arrumar as coisinhas pra ele lá, vai ficar assim. Beleza? Então, mano, eu queria mostrar pra vocês o meu setup hoje e as coisas que eu vou levar pra Portugal pra fazer toda essa mudança. Demorou? Aproveitando que no vídeo de hoje vai ter um upgrade da minha máquina também, peguei dois SSD M.2 da Seagate, brabo, se liga. A gente vai estar instalando eles no PC hoje também. Galera, dois Firecuda 510, inclusive se você quiser um Firecuda desse, o primeiro link na descrição tá com preço show, tá brabo. O SSD M.2 mais rápido do Brasil, vambora, mano. Primeiro link na descrição, só vamo. E é isso aí, mano. Então vamo aí, vamo ver o setup. Vem comigo! Aí, voltei, rapaziada. Seguinte, ó, vou passar... Tá focando? Tá. Vou passar, passa a passo o setup. Vou começar do simulador aqui, vou passar uma panorâmica aqui. Primeiro, ó, setupzinho é assim. Uma mesinha em L, já vou falar dessa mesa pra vocês. Mas o meu setup é basicamente isso, tá? Vou até sair um pouquinho pro lado aqui. Se liga. Pantufinha pra andar no simulador. Essa pantufinha aqui é meio segundo mais rápido, tá? Aconselho eu... Tô brincando, não é não? Mas, ó, panorâmica do setupzinho. Vai ficar show pra vocês. Demorou? Então, vem comigo, ó. Vamo lá. Setupzinho. Cockpit Extreme, beleza? G29, tá? Freio de mão. Pedaleira. Pá no esquema. Televisãozinha de 42. Olha eu aparecendo ali. Televisãozinha de 42. E uma StreamCam da Logitech pra fazer todo o setup e gravar os vídeos e fazer as lives de simulador, tá? Aqui eu uso um Compass da Blue, tá? É um braço. Não sei como é que chama isso. É braço mecânico. É um braço de microfone, tá? Ou suporte de microfone. Suporte articulado de microfone, como vocês queiram chamar aí, tá? Microfone. Esse aqui é um AT2020, tá? É... No cockpit. É meu microfone secundário. Beleza? Pantufinha. Pá no esquema. E esse aqui é meu setup de cockpit, tá? Show, manos? Ó, agora é o seguinte. Setupzera de monitor. Show. É... O primeiro monitor... Na verdade, eu tenho dois monitores iguais. Esse é igual esse. Esse do meio é diferente. Eu já explico por quê. Mas eu tenho dois ASUS de 60 Hz. De 27 polegadas. Esse é de 27. E esse aqui é de 27. Esses dois. Esse aqui do meio... Aqui. Esse aqui do meio é um Samsung 144 Hz. Tá? Então, eu jogo em 144 Hz aqui no... No monitor central. E esses dois aqui são monitores pra eu ler o chat. Se eu precisar abrir outra tela. Pra fazer alguma medição. Pra fazer alguma coisa. Eu uso esses dois monitores. E esse aqui apenas pra jogo. Beleza? Microfone. Vambora. Microfone é esse aqui, ó. É um Blue Spark. Tá? Ele é XLR. Ele não é USB. E aí a gente já chega lá do outro lado. Mas guardem isso na cabeça. O microfone do estéreo é um Blue Spark XLR. O melhor microfone que eu já tive na minha vida. Beleza? Aqui de novo os SSD. Mas eu já explico pra vocês. Ali atrás é uns cabinhos, mano. Ó. Não tem como. O meu setup é muito fio. Então não tem como eu... Eu arrancar todos os fios. E deixar o bagulho bonitão. Dá trabalho. E, mano. Não é comigo. Eu não ligo pros fios. Tem gente que tem tipo um bagulho no fio. Não pode ver fio. Eu como não tenho, mano. Deixa os fios aí. E é nóis. O que segura? Os monitores. É um... É um único suporte de monitor pra 3. É... Não lembra a marca. Eu acho que eu não tenho... Acho que não tem nem marca. De tecladeira. Eu uso um Logitech Pro. Tá? G Pro. Sem num pad. Você pode ver que ele é curtinho. Tá? Não que eu não tenha espaço. Mas esse teclado aqui é bom pra viajar. Pra você disputar campeonato. É... Pra você ter o seu setup... Tem até um pelo aqui. Ter o seu setup mais móvel. Tá ligado? Pra galera que é Pro. Pra galera que gosta bastante. De mouse. G502. O Wireless. Que eu uso. Adoro esse mouse. Uso pra jogar. G Pro. Também. Uso. Pra alguns jogos. E esse aqui é o que controla só... Eu tenho um 903 que eu uso ele só pra controlar o meu segundo PC. O PC de stream. A gente já chega lá também. Um stream deckzinho. Humilde. Um Power Play. Que esse mousepad que eu tenho aqui. Ele carrega os mouses. Enquanto eu jogo. Tá? Então eu não tenho problema nunca de bateria no mouse. Porque enquanto ele tá aqui mexendo. Ou parado. Na verdade em cima desse mousepad. Ele tá carregando. Beleza? Aqui tem um G512. É... Um teclado também da Logitech. Que eu uso também no segundo PC. Pra pôr a senha. Pra digitar alguma coisa. Pra fazer uma ediçãozinha no Photoshop. Alguma edição de vídeo. Trabalhar no Sony Vegas. Acessar alguns sites. Independente do que seja. Esse aqui é o teclado do segundo PC. Ele já é um teclado com non-pad. Tudo bonitinho. E é isso aí. Bom. Agora a parte mais importante. E também pra você que quer fazer stream com dois PCs. E não sabe o porquê. Nem como começar. Nem como fazer. Vou explicar pra vocês agora. Em partes bem simples. O problema maior de streamar em dois PCs. É o que? A passagem de áudio. É o que mais buga. É a passagem de áudio. De passar o áudio de um PC. O PC de jogo. Pra o PC stream. Então. O que eu aconselho vocês a terem? Duas placas. Ou mesas de som. Placas de áudio. Ou placas de som. Ou mesas de som. Uma. Pro PC de jogo. E outra. Pro PC stream. E o som. Passa por um cabo P2. Do. Seu. Né. Do seu. Não do seu monitor. O que eu falo monitor. É o monitor. É o. Seu feedback. Tá escrito monitor aqui. Por isso que eu falei monitor. Mas é. Você passa o áudio. Do seu feedback. Pro auxiliar. Da outra placa. Então independente da placa que você tiver. Esse é o sistema. Você pega. O seu. Seu retorno. Tá. A palavra é retorno. O seu retorno. E joga. Pro. Pro. Pro outro. O PC stream. No cabo auxiliar. E aí você controla. Por esse. Por esse. Controle aqui. De aumentar e diminuir o volume. Então assim. Pra você que quer. Fazer stream de dois PCs. Essa é a forma mais. Simples. Óbvio. Tem. Coisas mais avançadas. Tem outro tipo. De mesa de som. Tipo a Go XLR. Então. Coisas mais encorpadas. Até. Até aconselho você. É. Assistir o vídeo de setup do Ale. Que ele explica lá melhor. Como é que ele faz. É. Algo mais. É. Avançado. Então. Recomendo você assistir também. Você que tá querendo montar um setup. Brabo. Pra streamar. Com alta qualidade. Pra que? Por que dois PCs? Estério. Dois PCs é pra você streamar. Com alta qualidade. Em alta performance. Porque você usa. O processador de jogo. Só pro jogo. E o processador. Do outro PC de stream. Só pra stream. Tá. Então você vai ter uma qualidade. Absurda. Beleza. Então voltando ao meu setup. Esse aqui é o meu fone. É um Astro A40. Estério. Por que que você usa o A40. Sendo que você tem um. A50. Porque o A40. Ele tem cabo. E o cabo eu preciso. Pra ouvir o retorno. Dos dois PCs. Esse PC. O retorno do jogo. O som dos tiros. O som do carro. O som de mudar a marcha. O som do bilhar. O som da música. O som do que for. E esse PC. Eu uso pra ouvir os alertas. Quem doou. Quem mandou uma mensagem. Quem resgatou um item. Quem ganhou um sorteio. Quem. Enfim. O que estiver acontecendo. No PC de stream. Agora. Vamos lá pro meu PC. Mano. Primeiro PC. Eu vou apresentar pra vocês. O PC de jogo. E vou explicar depois. Como é que você manda a imagem. Do PC de jogo. Pro PC stream. Tudo simples. Vai acompanhando aí. Já deixa o dedo no like. Me segue nas redes sociais. Eu também estou streamando. Todos os dias na Twitch. Então segue lá. Twitch.tv. Vai. Vai. O link da Twitch. Tá aí. Papum. Beleza. Vamos lá. Primeiro PC. PC de jogo. Lembrando galera. Que eu não adquiri isso tudo de uma vez. Tá. Porque seria impossível. E eu não sou rico pra isso Mas isso aqui foi ao longo da vida Eu já trabalho na internet há uns 7 anos Isso aqui foi adquirido Nesse tempo de 7 anos Eu sou um cara que estimo muito bem as minhas coisas Eu tenho cuidado com tudo, limpo tudo Faço toda a manutenção Pra não dar ruim Porque o que dá ruim É má manutenção Então é aquela história Sempre bom prevenir do que remediar Então Bora aí que o meu Brasil está ficando cansado Meu PC de jogo Processador É um i9-9900K Asus Z390 Asus Master As minhas memórias são Essa tridente RGB Da G-Skill Beleza, elas são RGB São 16 GB de memória Das mais rápidas Eu não sei quanto que é que isso é 2.400, 2.800 Eu não sei qual que é a velocidade ao certo Mas é isso Os SSD M2 Vocês já sabem Qual que são Asus Firecuda 510 Vai pro PC agora Galera, é o seguinte Esse aqui, como eu mostrei pra vocês É o meu PC de jogo Os SSDs M2 Eles ficam dentro Desses compartimentos aqui Dessa placa aqui Tem três Tem esse aqui Tem um atrás da Placa de Vídeo E tem esse outro pequenininho Aqui do lado Tá Então o que a gente vai fazer Só remove Essa Essa paradinha Prata Só remove as duas Coloca o SD lá dentro E já era Vou mostrar pra vocês Como é que fica Bom Ó Aqui ó É onde ele vai ficar Tá vendo Você coloca ele aqui ó Porque a minha mão É muito Pequena Pronto Aí vai o Acho que isso aqui é um dissipador Em cima Da Placa Acho que é um dissipador Não sei Parece que é E aí Fecha Show Pronto Agora Só parafusar de novo Pronto Galera Esse SSD Ele tá vendendo lá na Cabum Eu peguei o meu lá Então aconselho vocês Quem tiver precisando de um SSD De cola lá Que o preço tá top O daqui de baixo Vocês viram que era o mais difícil Vocês viram eu colocando O daqui era mais fácil Foi só tirar e tem um espaço bom pra mão Esse aqui é o mais difícil Eu decidi filmar pra vocês Mas o outro já tá lá dentro Nois Show É isso então Primeiro link na descrição Tem lá Firecuda 510 pra vocês Pro melhor desempenho Nos seus jogos E em tudo que vocês quiserem Armazenar Vambora E a minha placa mãe É uma RTX 2080 Ti Beleza Da Asus também Beleza É uma É um modelo deles RTX 2080 Ti Asus Strix Strix nada Esses meus Coolers Não sei a marca De qualquer marca Pelo menos eu não sei a marca deles E o meu Watercooler Também não sei a marca dele Tá aí o logo Mas eu não manjo qual marca que é Beleza Comprei o PC montado Já não comprei peça por peça Vi uma promoção bacana Com o PC montado Comprei e dei o estouro É nóis Vamos lá PC stream agora é esse aqui Vamos lá Pro PC stream Esse aqui não é muito colorido Não tem muita cor Mas É top também Vambora Esse aqui Meu PC stream Também tem 16 GB de memória Beleza Da G-Skill Uma RTX 2080 Ti 10 GB Tá O processador É um I77700K E A minha placa mãe É uma MSI Só que eu não sei O número dela O modelo dela Beleza Mas é uma MSI Que eu sei que é uma MSI Mas eu não lembro O modelo ao certo E aqui embaixo Não sei se dá pra ver Aqui embaixo Deixa eu ver aqui Pra focar pra vocês Embaixo da placa Embaixo da placa mãe Tem duas placazinhas Você vê aqui ó Pelo logo Da Elgato São duas placas De captura Beleza São duas placas de captura Por que isso? Aí já vem aquilo que eu te falei PC de jogo PC Stream Como é que eu envio A imagem do PC de jogo Pro PC Stream? Por essa placa De captura Elgato HD60 Pro Beleza? Então sai um cabo HDMI Desse PC E ele tá duplicado Essa imagem aqui Tá duplicada No HDMI E no DisplayPort No DisplayPort Ela sai em 144 No HDMI Eu não sei se ela sai a 60 Ou 144 também Mas ela vai pra Pra placa de captura E a placa de captura Coloca o vídeo Na stream pra mim Beleza? Bem sim Mano Bem simplão Bem simplão Não tem segredo nenhum E sério Por que duas? Aí que tá Porque eu uso aqui ó A minha câmera Eu uso uma Lumix GH4 De webcam Pra desfocar o fundo Pra ficar top Um monte de streamer usa O Ale usa O BRQS Edu usa O Kipinho usa A maioria dos streamers Estão usando câmeras DSL DSL Eu não sei Tipo Câmeras fotográficas Pra fazer Esse tipo de 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 qualidade Na live Beleza? Bom Vamos lá Esse aqui É o meu terceiro PC Certo que você tem Três PCs Esse PC aqui É um PC Que Esse meu PC Nunca desliga Ele tá sempre na live Que eu faço live 24 horas na Twitch Beleza? Então Esse PC Fica rodando a live Enquanto ele roda a live Eu não consigo gravar vídeo Pro YouTube Sério? Mas você nem tá gravando Vídeo pro YouTube? Eu sei Mas nós vai voltar Aguarda que nós vai voltar E esse PC É o PC encarregado Disso Que PC que é? É o meu primeiro PC Eu tenho muito Carinho Por esse PC Porque esse aqui Foi o meu primeiro PC O primeiro PC do canal Ele é 1.7 4.7.0.0 Não É É um i7 4.7.0.0 Eu acho que é isso Não, não 4 É um i7 4.7.7.0 Eu acho que é isso i7.4.7.7.0 Algum bagulho assim 32 GB de memória E uma GTX 1080Ti Beleza? Os HD Tudo meu é da Cagate Bravo O meu HD externo Também é da Cagate Esse aqui Esse aqui é o meu Xbox One X E esse aqui é o meu PS4 Ultimamente eu tenho usado mais o PS4 Que eu estou jogando NBA 2K19 E Gran Turismo Beleza? Bom Aqui é o microfone da Blue Um Blue Yet também Um dos meus primeiros microfones Controlinho do Xbox Não tem muito segredo Isso aqui é um powerbank Pra quem está curioso Perguntou O que é isso aí na sua mesa? Isso aqui é um powerbank Da minha mochila de string O que é uma mochila de string? O que é uma mochila de string? Essa aqui são minhas mochilas de string Tá? Essa é Quando eu faço Normal Tá ligado? Sem muito Sem ser muito radical E essa aqui Ela tem um casco Se liga É tipo de moto Ó Essa aqui tem um casco Mais duro Que isso aqui é pra fazer Rolê de bike Rolê de moto E se cair no chão Ela tem toda uma proteção Beleza? Aqui alguns produtos Que eu tenho pra fazer sorteio Isso aqui é alguns produtos Que eu tenho pra fazer sorteio Na live Então quem tá na live Já sabe como é que funciona Toda semana tem sorteio Toda semana tem prêmio Toda semana Tem algum produto Pra galera que assiste a string Ali minha mini BMX Que eu já tenho a maior cota Mas tá ali Guerreirona E acho que é isso aí Mano Se eu não esqueci de nada E eu sei que eu esqueci De falar da mesa Que foi a primeira coisa Que eu falei que ia falar E não falei Eu vou afastar aqui A minha cadeira É uma DT3 Ok? Uma DT3 normalzinha E eu vou mostrar pra vocês Os dois itens que faltam Que são dois itens importantíssimos O primeiro É a minha mesa Você vê que a minha mesa Não tem É... Tirando esses fios ali Esse fio aqui Eu já explico pra que que é Mas esse fio é o que faz É... Eu conseguir escutar o retorno Ele tá jogado aqui Mas ele não fica aqui Tá galera? Quando eu uso aqui O meu cockpit Eu preciso escutar O meu astro Então eu pego Esse cabo daqui Conecto num extensor P2 E levo ele Até aqui Mas é só quando eu tô usando o setup Então aqui a minha mesa É uma mesa onde você não vê os fios Que tão ligados na tomada Por quê? Porque aqui Tem uma porta Tá ó Isso aqui são portas Ó Ó Porta Ó Porta Aqui dentro E os cabos ficam aqui dentro Tá vendo? Então Essa é a minha mesa Aqui Como vocês tão vendo aqui Tem Um RGB Então isso aqui Eu consigo acender E aí fica um RGB nela toda Beleza? Ela é preta ó E aí fica o RGB correndo lá dentro Tá? Uma fita embaixo Uma fita embaixo E uma fita em cima Beleza? É Outra coisa que falta É o meu setup de luz São duas key lights Da Elgato Beleza? Essa aqui E essa aqui Essa aqui eu uso mais móvel Ela tá tombada Porque eu uso ela mais móvel Porque eu viro ela Pro meu cockpit Também E essa aqui fica só Quando eu tô aqui No centro Fazendo live Beleza rapaziada? Então acho que é isso Acho que eu não esqueci de nada Na verdade Tem aqui um chroma key Aqui embaixo Esse aparelho aqui Preto É um chroma key Ele é Retrátil Tá ligado? Acho que a palavra é retrátil Ele sobe Uma altura Acho que 1,80 Eu acho Ou mais 1,90 E E ele recolhe Numa Bom Eu vou abrir aqui Pra vocês Acho que não custa nada abrir Ó Pera aí Aqui ó Abri ele Tá vendo? Aqui E aí ele sobe Ó Pera aí Ó Ele acha que ele sobe Até mais que 1,90 E ele fica aqui ó Tá vendo? Chroma key E aí você Pode Usar ele Dessa forma Chroma key É esse aí mano Deixa eu ver Acho que eu não esqueci de nada Tamo junto E Deixa o like no vídeo E é nóis Eu vou fazer um segundo vídeo Explicando melhor Essa história De ir pra Portugal Acho que tem necessidade disso O que eu falei agora Foi muito Superficial Mas eu venho com um vídeo Explicando pra vocês Tudo que tá acontecendo Desculpa a ausência de vídeo É porque realmente Estou passando por um momento Onde Levou a isso Beleza? Tamo junto? Muito obrigado Deixa o dano no like Fortalece que é nóis Valeu Falou Boop Boop